Os cristãos são perseguidos desde os tempos bíblicos. Atos 4 nos mostra o início da perseguição aos cristãos, logo após a descida do Espírito Santo, com a prisão de Pedro e João. Simbolicamente, então, podemos afirmar que esse foi o início da perseguição à igreja. E após esse tempo, meu amigo, a perseguição só foi aumentando no mundo. Olha só esse triste dado aqui. Atualmente, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Olha só que coisa triste, né? Bem, mas Jesus já avisou que não seria fácil. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos por conta da verdade. Ele já avisou que não seria fácil. Ele disse assim, se fizeram isso com o ramo verde, o que não farão com o ramo seco? Se perseguem a mim, se não recebem a mim, o que não vão fazer com vocês? Uma certa feita, eu vi uma pessoa falando assim, rapaz, esse Jesus dos crentes é muito fraco, porque ele permite tudo isso acontecer com a sua igreja. Quem tem esse pensamento não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. O Evangelho não promete imortalidade, promete eternidade. Eu aprendi isso. Jesus não prometeu que se você vier a seguir ele, você vai ser imortal. Pronto, você não vai adoecer, você não vai ser perseguido, o povo não vão criticar você. Ele não prometeu isso. Evangelho não promete imortalidade, promete eternidade. Você é fiel aqui e no dia que você papocar, no dia que você bater as botas, você tem a sua salvação. Isso é Evangelho. Hoje, no nosso vídeo, você vai conhecer a história desse cristão, pai de família, preso e condenado à morte, injustamente claro. Agora, ele se encontra na prisão, só aguardando o momento da sentença. Mas antes de contar essa história para vocês, uma história, infelizmente, triste, mais uma história que nos leva a pensar sobre a liberdade, o que estamos fazendo com a liberdade que temos aqui no nosso Brasil. Enfim, antes de entrar de vez no assunto de hoje, eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Se puder, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que a plataforma possa mostrar esse vídeo para mais pessoas. Tendo dito isso, vamos entrar no assunto de hoje. Meu irmão, esse é o Ashfak Mas, de 34 anos, ele foi falsamente denunciado por um concorrente de sua oficina mercânica de bicicletas. Na segunda-feira, dia 4 desse mês, ele foi sentenciado à pena de morte pelo Tribunal de Sessão do Paquistão. Bem, a história que levou à condenação desse cristão é a seguinte. Ele é dono de uma oficina de bicicletas nessa cidade aí que está aparecendo para vocês. Eu não consigo falar esse nome, tentei e não consigo. De frente à sua oficina, fica outra oficina de bicicleta também, só que a diferença é que o outro lá segue a Maomé. Vai entendendo aí o negócio. Bem, a confusão começa bem aqui. De repente, chega um cliente na sua oficina e se recusa a pagar o que estava devendo com o pretexto de que ele seguia a Maomé. Abre aspas. Meu amigo, quando o irmão falou isso, o cliente veaco foi bater nos ouvidos do dono da oficina da frente. E chegou lá falando o seguinte, olha, o dono daquela oficina ali acabou de blasfemar contra Maomé. E você sabe que lá ninguém pode falar nem destantinha aqui de Maomé, não. Se falar mal de Maomé, nem que seja na brincadeira, isso pode resultar em pena de morte. E para não pagar o conserto da bicicleta, ele fez isso. E o que aconteceu agora? Agora, o dono da oficina concorrente foi bater na justiça e disse, o dono daquela oficina lá está acabando com Maomé. Falando mal, blasfemando. Meu irmão, que história, né? A pessoa ser morta por causa disso. E o irmão não fez nada. Ele não falou mal de Maomé, não disse nada. Ele só falou que seguia Jesus. E Maomé não tinha nada a ver com a questão. E era para ele pagar o dinheiro dele pelo trabalho dele. Olha que coisa, né? E agora está na prisão para ser morto por conta disso. Simplesmente porque segue a Jesus e o cabra, velho, veaco que saltinhoso fez essa armação todinha. Que história, né? Abre aspas. Na vez de abrir uma loja na minha frente, ficou com ciúmes porque o meu negócio estava indo bem e tinha uma boa reputação na área. Relatou o cristão no pedido de inocência. Conforme o Código Penal do Paquistão, profanar o nome do profeta do Islã leva a uma pena de morte obrigatória. Eu mal me recompus e saí do tribunal e comecei a chorar, pois era o fim do mundo para mim. Corri para casa e informei minha família. Minha esposa e filhos também começaram a chorar. À medida que a notícia se espalhava, meus parentes começaram a nos visitar para nos consolar, mas não foi fácil para mim, porque o meu irmão é meu irmão único e eu amo muito. Posso fazer qualquer coisa por ele. Irmãos, e o mais revoltante dessa história toda é que não deram nenhum tempo para ele se defender. Exatamente, fizeram o julgamento da noite para o dia, entregaram a sentença e pronto, você vai morrer em praça pública com a corda aqui. Eu tenho que trocar aqui o vocabulário, por favor, entenda. Nós estamos aqui na internet, não é? Simplesmente assim, da noite para o dia, condenado a morte por conta de um mal entendido, por conta de uma calúnia que inventaram. Alguém que não queria pagar o conserto de uma bicicleta e isso acabou levando aí quase que a morte dele, porque ele está aguardando só o momento ali da sentença, não é? Já está condenado, já bateram o martelo. Meu irmão, que coisa. Vamos valorizar a liberdade que temos aqui no Brasil. Aí afora, meu irmão, o negócio não é brincadeira. Por qualquer coisinha, a pessoa é perseguida, a pessoa é presa, a pessoa é morta por conta da fé em Jesus de Nazaré. Vamos valorizar a nossa liberdade e também, como eu sempre prego aqui, vamos ter cuidado com quem a gente coloca no poder. Cuidado com o vereador, com o deputado, com o senador, com o governador, enfim, vigi. Em muitos países por aí, era liberado pregar o evangelho. E as pessoas foram colocando gente ruim, pau ruim no poder e quando pensou que não, o evangelho começou a ser perseguido, começou a vir proibições e por aí vai. Então, esse vídeo aqui é pra gente pensar sobre a nossa liberdade, o que estamos fazendo com a nossa liberdade que é tão preciosa. Pense sobre o assunto e também vamos valorizar, irmãos, a liberdade que nós temos para pregar o evangelho, para servir a Deus. Você vê que aí afora não é fácil não, né? E aqui no Brasil, às vezes, tem crente brigando por conta de qualquer coisinha na igreja. Pronto, estão querendo puxar meu tapete, estão me criticando. E por conta de coisas mínimas, a pessoa deixa Jesus, exatamente, tem gente que sai, não é nem da denominação. A pessoa deixa Jesus, taca os pés em Jesus e vai pro mundão por conta de nada. E enquanto isso, aí afora, tem pessoas querendo pelo menos viver em paz e servir a Deus, mas são impedidas. Queremos terminar esse vídeo com as palavras do mestre Jesus de Nazaré sobre o assunto. Como falamos no começo do vídeo, Jesus disse que não seria fácil. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Olha o que fala aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ou seja, a palavra bem-aventurado quer dizer bem-feliz ou muito feliz. Feliz serão vocês quando serem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E é o que está acontecendo com esse irmão, inventaram uma mentira sobre ele para perseguir mesmo e colocar ali na prisão, né? Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, irmãos, tenham a recompensa. Aquele que é fiel até a morte, ele tem a sua salvação. Assim nos garante a palavra de Deus. Então, o que essa história possa nos motivar a continuar servindo a Deus, o nosso irmão foi perseguido, sentenciado à prisão e só está aguardando o momento de sua morte. Mas até o momento, ele não negou a Jesus. E nós sabemos que aquele que vai até o finalzinho sendo fiel a Deus, ele vai ter a sua recompensa na glória. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar marchando em fidelidade a Deus e que possamos suportar qualquer coisa, irmãos. Pela causa de Jesus, vale a pena. Deus abençoe você. Se você acredita que esse vídeo pode somar na vida de mais alguém, pega ele agora e compartilha. Até amanhã, 4 horas da tarde, nesse mesmo canal, com mais um vídeo para te abençoar no nome de Jesus. A paz do Senhor e muito obrigado por ter ficado até o final. Poucas pessoas ficam. Muito obrigado.